Nesta terça-feira, o governo do presidente em exercício, Michel Temer, completou dois meses. A reforma administrativa com corte de despesas e reforço a programas sociais, como o Fies e o Bolsa Família, foram algumas das medidas que marcaram o período. Já se passaram dois meses completados nesta terça-feira. Na economia, medidas para sanear as contas públicas. Entre elas, a que limita os gastos à inflação do ano anterior, iniciativa também assumida pelos estados que tiveram a dívida renegociada com a União. A sintonia fina com o Congresso foi outro resultado. O diálogo permitiu a aprovação de uma nova meta fiscal para este ano, além da lei que qualifica as nomeações para empresas estatais. O dever de casa ainda incluiu um pente fino em benefícios da Previdência, o que pode gerar uma economia de mais de 6 bilhões de reais. Isso sem esquecer a área social, com reajuste médio de 12,5% no benefício do Bolsa Família, a retomada do Minha Casa Minha Vida e do programa de financiamento estudantil com 75 mil bolsas para o segundo semestre. Michel Temer também passou uma determinação à Força Aérea Brasileira para o transporte de órgãos para transplantes. Que se mantenha permanentemente um avião no solo à disposição para qualquer chamado. Nos 60 dias da gestão Temer, as Olimpíadas do Rio de Janeiro foi outro destaque. Aumento no contingente de segurança, quase 3 bilhões de reais para o Estado investir nos Jogos e a entrega de todas as instalações olímpicas. Nós queremos nos confraternizarmos com todos os povos do mundo nesta reunião histórica. Legenda Adriana Zanotto